No capítulo anterior, você pôde acompanhar o final da viagem pelo Japão, passando por Hiroshima e conhecendo um pouquinho da sua cultura, também conhecendo a ilha de Miyajima, que foi muito bonita e um belo contato com a natureza. Chegar em Osaka foi realmente uma missão e, finalmente, conheci a Coreia do Sul. Mas agora, fique com China e Coreia do Norte. Direto aqui da China, país 92, já cheguei na emoção aqui. Tô em vão, tô a Deus dará com esse bilhetinho que a menina da informação me deu, escrito em chinês, parecendo um velhinho olhando com a lupa, assim, ó, pra ver se eu tô no caminho certo. Legal deixar tudo isso registrado pra eu até poder lembrar no futuro. mas compartilhar com vocês também. Eu cheguei aqui na China, né, vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas a internet aqui não é tão fácil, de fácil acesso como pra gente. Não temos acesso aqui ao Google, não temos acesso a redes sociais. Perguntei lá no balcão de informações, a menina me passou o endereço do hostel, tinha que fazer quatro trocas no metrô, fiz, deu tudo certo. Vim super rápido, porém, eu tinha, e ela falou, quando você chegar nessa estação, você pega um táxi, que é perto lá, mas você não vai conseguir. E aí, tentei parar táxi, nenhum parou pra mim. De 30 que passou, 28 tem pessoas, já tinha passageiro. E os outros dois que pararam, não quiseram me levar. E eu tava com um problema com o mapa, né, porque eu queria me achar aqui, quase ninguém fala inglês pra te dar informação. Porém, se você tiver iPhone, o mapa do iPhone, que é o Apple Maps, funciona. Então, vai por ele que é sucesso. Cheguei, cheguei, país 92. Vamos lá, China, me surpreenda, por favor, que eu já comecei perdido aqui. Ainda dá tempo de turistar no dia de hoje. Bom, a única coisa que eu posso falar, eu tô num ritmo alucinante. Eu parei pra pensar, bateu uma bad uns dias desses aí atrás, eu tava na Coreia do Sul. E eu tava pensando, desde que eu comecei em janeiro, a trip, eu não tô tendo dia off, assim, inteiro, tive três, quatro dias que eu não fiz nada, o resto é todo dia, acordando cedo, andando, caminhando, festa, cerveja, e turista, e voo, e arrumar mala. É uma correria, então você não para, é um full time job, pior que, tipo, a maior coisa é trabalhar sete dias por semana. Não é só alegria também, como vocês vão pensar. Essa aqui é a entrada principal, ó, da Drum Tower, ela fecha às 5 da tarde, então já está fechada, porque agora são quase 6 e meia, e do outro lado de lá é a Bell Tower. Me diz aí, quem vai imaginar que esse lugar é no meio de Pequim, na China? Olhem esse lugar, parece que é uma calmaria, tudo não é, tem milhões de pessoas aqui. Entrei no parque aqui, e olha que maneiro, esse pôr do sol daqui de cima. E é super legal dar uma passeadinha no parque também, é muito bonito, super bem cuidado, e aqui na hora do pôr do sol, acho que foi a melhor opção, que você sobe ali no templo, tem a vista da cidade. A gente pegou um tour super cedo, está por volta de 6 e meia da manhã, então a gente não vai pegar a muralha muito alta e com muitas pessoas, porque elas chegam por volta das 10 normalmente, os tours saem por volta das 8, 8 e meia. Bom, já chegamos aqui bem cedo, o cara é rapidasso, agilizou tudo, falou, vamos aqui, vamos rápido, não vamos esperar a shuttle não, eu vou deixar vocês ali, tem que andar só um pouquinho, vai que vai. Ele dá o ticket de entrada que está incluído, e eu comprei o ticket aqui do teleférico para me levar até o ponto 14, e de lá uns 6 mil steps até o ponto mais alto. Cheguei aqui na muralha, olha isso aqui, e é ali que eu vou subir, essa caminhada toda. Muralha da China, acabei de chegar, vou fazer a caminhada até o topo, até a torre 20, e é muito legal, aqui você vai ter várias vistas, até do ponto do teleférico aqui que você sobe, você já tem essa vista bem legal, da parte da escada que desce, e aí você vai ter essa parte legal da parte que sobe. coisa que quando eu era pequeno eu vi em filme, parecia que nem era real, e eu estou aqui hoje caminhando na China, que é o meu país de número 92, super feliz de estar aqui, especialmente nesse mochilão aí, muito tempo viajando sozinho, tem dia que você se sente feliz, tem dia que você se sente saudades, tudo acontece, mas o importante de tudo, é que eu estou seguindo minha meta, estou cumprindo meu objetivo, e realizando meu sonho, eu estou muito feliz de estar aqui, e muito obrigado a todos vocês que me seguem, que vocês me ajudam com palavras, sempre junto, viajando comigo. Esse aqui então é o ponto mais alto da muralha, é a torre 20, olha essa vista que temos, e aqui para cima não dá para subir mais, aí é tudo fechado. Valeu! E não feliz de ter ido lá no topo, eu estou descendo agora, que eu tenho um tempinho ainda disponível, estou aproveitando para curtir mais ângulos, tirando várias fotos diferentes, bem legal o rolê aqui pela muralha da China. Esse aqui é o 8, é a torre número 8, consegui ver bem aqui na muralha, andei bem, 3 horas basicamente caminhando. Direto da muralha da China, tomando uma chinesa, geladinha. Um dia aqui de tour na China, começando direto de Beijing, que é a capital da China, direto de Pequim. Vamos lá, estou aqui na região da cidade proibida, para você chegar aqui, para você entrar, você precisa mostrar o seu passaporte, eu só tinha uma foto, porque eu não costumo andar com o meu passaporte, não teve problema nenhum, então, é o que eu recomendo, até para você não ter um problema de perder. Depois que você passa a segurança, tem muita coisa para fazer aqui, esse é o Museu Nacional da China, é uma das opções, aí vai ter muita coisa, vai ter praça, vai ter o Museu do Palácio, eu vou resumir em algumas coisas, eu não vou fazer tudo, até porque eu não vou ter tempo de fazer em um dia. Essa aqui é a Praça da Paz Celestial, chama Tiananmen, fica bem em frente ali o Museu Nacional, olha o museu ali, e aqui fica a praça. Vou dar um giro na praça aqui para vocês verem. aqui direto da praça, vou entrar ali daqui a pouco na Cidade Proibida, Palácio do Museu, bem legal, no verão aqui faz muito calor, então se prepara, protetor solar, um bonezinho. tem uma introdução aqui ainda do Palácio do Museu, que fica aqui na Cidade Proibida, ela foi construída em 1.407, 780 mil metros quadrados, só para vocês terem ideia de como é grande. Vou entrar então aqui na Cidade Proibida, informação importante, custa 60 dinheiros aqui para entrar, e você precisa do seu passaporte, eu não ando com o meu passaporte nas viagens, eu deixo ele guardado num locker, e aí o que eu faço? Eu tiro uma foto dele, cheguei com a foto aqui, você apresenta, não tem problema nenhum, eles pegam o número do seu passaporte, colocam porque a entrada é o seu passaporte, então com o número, você paga na bilateria, mostra a foto na pequena entrada, e entra tranquilo. Direto aqui da Cidade Proibida, então vou curtir, é demasiado, é grande demais, acredito que umas 2, 3 horas aqui, no mínimo para você caminhar, depende muito do seu interesse, claro, mas tem bastante coisa para fazer por aqui, vamos lá no Palácio do Museu, vamos ver como é que é, e vamos curtir. Temos aqui o inferior cargo, dentro da Cidade Proibida, é o... Última parada aqui então, na Cidade Proibida, vai ser o Treasure Gallery, aqui é a entrada dele, ele custa mais 10 iens, você precisa pagar separado para entrar. Tem aqui depois das joias, tem bastante joia, aí vai começar a parte de ouro e prata. Começando mais um dia aqui na China, em Pequim, direto do Summer Palace, é uma atração muito, muito bem conhecida, que é uma das mais visitadas, e para entrar custa 30 dinheiros daqui, porém se você comprar o ticket para tudo, 60, então vale bastante a pena. mais aqui um então, dentro do Summer Palace, esse aqui é o Templo do Budista, Templo do Incenso do Budista, eu acho que é a tradução, mais um dia começando aqui, em Pequim, hoje eu estou aqui no Centro Olímpico, vou conhecer, olha a base da tocha olímpica, fica os arcos ali, olha a tocha olímpica, ela fica bem aqui em frente ao estádio, eu achei que era uma das torres ali, mas não é não, a tocha fica bem aqui, e olha o estádio. entrando aqui no Ninho de Pássaro, estádio olímpico de Pequim, fazer a visita, custa 80 iens para entrar, estou indo para a Coreia do Norte, vai ser o meu país 93, aqui tem um visto separado, vem aqui, eles não carimbam nem o seu visto, e vamos lá, vou curtir um pouco, vou mostrar turistain na Coreia para vocês, tudo basicamente incluído, voos, os passeios, os tours, porque tem que ter um guia turístico lá local, e vão ter duas mulheres acompanhando a gente, vai ser bem legal a experiência, vou mostrar para vocês, valeu país 93, está chegando. Música 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 Você acha que os caras não gostam de futebol, vai achando. Subimos aqui no topo do monumento, então, tem a vista para o estádio, esse é o segundo maior estádio, aqui da Coreia do Norte, nosso grupo tem sete pessoas, mais o líder, oito, e mais as duas guias locais, então, estamos em dez no total, e olha o view total aqui, completando esse girão aqui de 360, no fundo ali tem o rio, e aqui você vai passando, tem essa parte, que sempre quando a gente vê na TV, alguma matéria da Coreia, é realmente nesse lugar aqui. mais um dia começando aqui na Coreia, essa aqui é a biblioteca, olha que bonita, e essas pedras, eles trazem do Monte Kunga. Chegamos aqui no Museu da Guerra, olha que maneiro, parece ser muito interessante, é gigante, porém não pode tirar foto lá dentro, então, vai ficar na memória. está passando numa fábrica de vidros agora. essa ilha aqui chama Pea Island, olha, dá uns 45 quilômetros, mais ou menos, ali de Pyongyang, e tem essa barragem que é super grande, e separa a água doce da salgada, o rio e o mar. A próxima parada é numa fazenda aqui, que é uma das mais populares, da Coreia do Norte, e é uma cooperativa, eles chamam de Cooperative Farm. a gente está numa casa de família agora, e é uma das mais populares, olha isso aqui. A janta de hoje aqui é cedo, porque a gente vai nos jogos lá no Mass Games, com a mesa servida, esperando a cerveja chegar, e é isso aí. A gente vai no Mass Games, que é um evento gigantesco, que é um evento gigantesco, desde que não tinha ninguém aqui, eles estão indo, eles aem formação para formar arquibancada. que é um evento gigantesco, A CIDADE NO BRASIL 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 A Ge Cadácia Chegamos na cidade aqui que se chama Kaesong City, a gente vai passar a noite aqui e olha a nossa hospedagem. Dois colchões no chão, eu estou dividindo o quarto, né, porque ficou mais barato. Agora eu vou explicar o porquê. Aqui na Coreia do Norte, isso é tradicional, é muito frio no inverno e o sistema deles de aquecimento, quando você liga o fogão, tudo na cozinha, eles têm um cano que passa pelo chão da casa inteira, que deixa tudo quentinho. Então, basicamente, eles dormem no chão para poder ficar quentinho, é tipo um heater para eles. Esse aqui é o hotel de Kaesong City, a gente vai para a James Lee daqui a pouquinho. É super legal o hotel, fazendo um city tour aqui pela cidade. Chegando no centrinho aqui da cidade, subi essa laverona. E aqui tem a estátua dos líderes. A gente vai conhecer agora a James Lee Zone. Olha, essa aqui é a divisão, Coreia do Sul ali, Coreia do Norte aqui. Passa bem no meio dessas casas a divisão. E o prédio ali já é Coreia do Sul. A parada agora é bem pertinho da Zona da Vorda. Agora a hora de visitar o muro de concreto, né, a muralha que fizeram, que divide. Se eu consigo mostrar um pouco, a muralha está ali. Está no máximo zoom. Olha a janta, é o churrasco de pátio. E o churrasco de pátio, e o churrasco de pátio, com a cachaça coreana. Finalmente a hora de conhecer um bar aqui, da Coreia do Norte. Olha que maneiro. Pastor, shop saindo. A última noite é para celebrar, fi. A gente vai ver. Hora de dar tchau. Saindo aqui da Coreia, eu volto para a China. E aí eu vou fazer mais duas viagens lá, em duas cidades diferentes, antes de partir para o país 94. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau.